Homem é preso por crime de estupro de vulnerável Cometido na cidade de Demeval Lobão Eita, rapaz A cidade de Demeval Lobão é uma cidade tão bacana, tão acolhedora Mandar um abraço pro Júnior Garra Que já foi prefeito daquela cidade, hoje que é prefeito lá, tu lembra? Acho que é Júnior também o nome dele, mas não me recordo o nome do prefeito lá Mas é uma cidade, nota 10 Mas infelizmente tem esse tipo de gente Com esse tipo de prática criminosa Que merece ser preso E passar no mínimo 100 anos na cadeia Francisco Filho tem detalhes Espera pra geral, Rafael, vai! Desde esse homem chegando com cumprimento de mandato de prisão por conta de um estupro Tá chegando aqui da central de flagrantes aqui, ó Pelos policiais do 17º Departamento de Polícia do Município de José de Freitas Mas... Foi lá e foi preso aqui em Teresina Como é que se deu essa situação de prisão por favor? A gente só foi cumprir o mandato A diretoria de Polícia Metropolitana com a equipe de Demerval Lobão Ele foi preso lá? Aqui em Teresina Ele estava onde? Via Porto? Via Porto, perto do Otacadão Onde vai ser o Otacadão agora? É, Primavera E esse estupro foi quem era vítima? É vulnerável, né? Aí a investigação é com o pessoal do Demerval Ele tinha ciência já no município Mandado de prisão em aberto por conta de estupro de vulnerável Foi preso aqui, situação que aconteceu em Demerval Lobão E é assim, criminoso não tem essa Acaba sendo preso por conta de situações dessa natureza como estupro Estava em via pública e acabou agora encontrando o seu lugar Que é a cadeia por conta desse estupro de vulnerável Muito obrigado aí, viu Francisco Filho É desse jeito, dessa forma e dessa maneira E se você pegar aí a ficha corrida de um indivíduo preso por essa prática criminosa Muitas das vezes, não é a primeira nem a segunda vez que ele pratica aí esse tipo de crime Infelizmente, muitas pessoas com esse tipo de prática criminosa Estão soltas por aí, nas ruas da nossa cidade Enfim, entendeu? Porque a punição no Brasil, ela é muito branda Entendeu? A punição no Brasil, ela é muito branda Está aí o exemplo do julgamento que aconteceu na semana passada Daquele rapaz, professor de matemática Fazendo lá o mestrado dele, ou doutorado, não sei Dentro ali do ambiente da Universidade Federal do Estado do Piauí Está aí, você está vendo aí as imagens na tela E aí ele praticou aquele crime com a Janaína, estudante de jornalismo Entendeu? Que poderia ser aqui a nossa futura companheira de trabalho E todo mundo esperando que ele pegasse 60, 70 anos de prisão E ele só pegou 18 E é os advogados de defesa dele agora É os advogados da família da Janaína Entrando com o processo para aumentar a pena E os advogados de defesa dele entrando com o processo para diminuir ainda mais Porque segundo os advogados de defesa A condenação, os 18 anos, é injusto E segundo de acusação, também é injusto porque queria mais Por um lado é injusto porque quer menos Para o outro é injusto porque quer mais E aí vai entender? Então esse rapaz aí com essa prática criminosa na cidade de Demarval Lobão Foi conduzido para a central de flagrantes Mas infelizmente, infelizmente Ele não vai passar muito tempo preso não Mas nesse momento, na hora que ele chegar lá no presídio Ele pode preparar um nome social para ele Porque nem os condenados que estão nesse momento dentro dos presídios Aceitam aí essa prática criminosa Entendeu? Que aí ele vai arrumar um advogado, vai pagar um advogado E o advogado vai dizer, não, meu cliente é doente Ele tem que passar por exame de sanidade mental No instante aparece uma doença Para esse tipo de gente aí Sendo que a pessoa trabalha Estuda, tem habilitação Lê, escreve aí Entendeu? Mas não é uma prática criminosa dessa aí Não, ele é assim É perturbado assim É doente aí, meu amigo velho E em algumas situações A justiça entende Que o indivíduo é doente Não sei como é que o negócio desse funciona Não sei